Galera, já são 3 horas e 12 minutos da madrugada e algo muito tenebroso acabou de acontecer Tocaram a campainha aqui da casa do Michael Eu não sei se isso é um bandido ou se não é um bandido, mas se for um bandido é muito estranho né Um bandido que toca a campainha, isso não faz o menor sentido Mas o Michael não vai sair aqui pela porta da frente não A gente vai dar a volta e se for um bandido nós já vamos dar um jeito de nocautear ele Continua aí acompanhando hein Vamos aqui bem devagar tomando todo o cuidado do mundo Enquanto isso você aí pra me ajudar clica no botão de gostei agora mesmo hein Clica aí é totalmente de graça, aproveita se inscreve no canal e clica no sininho que a gente vai ver se é um bandidão ou não Vem comigo olha só, vamos pegar e se esconder aqui Agora a gente vai indo, eita acabamos saindo aqui Espera aí galera, que doideira é essa? Quem está aqui é a bruxa Ravena Ô Ravena o que que você tá fazendo aqui uma hora dessas? Isso são 3 horas da madrugada você vem tocar a campainha Você é maluca? O que? Você invocou um lobisomem aqui pro mundo do GTA V acidentalmente Ai eu não tô acreditando Ravena Você é muito maluca, você tava fazendo as suas bruxaria e acabou trazendo o lobisomem pra cá E onde que ele foi? Ele saiu correndo da sua casa, lembrando a Ravena mora logo ali embaixo Ele saiu correndo da casa dela e foi aqui pra cima Então nós vamos sair de carro pra procurar esse lobisomem e tentar encontrar ele antes que ele faz mal pra alguma pessoa Você sabe pra qual lado ele foi Ravena? Eita, sentou aqui no banco de trás Você não sabe Vamos aqui pra direita Agora a gente já pega aqui a esquerda e vamos procurar aí esse lobisomem pra tentar encontrar ele o mais rápido possível Ah Ravena, você é totalmente maluca Por que você foi mexer com essas coisas a essa hora da madrugada? Agora tá o Michael aqui de pijama procurando um lobisomem que a gente nem sabe exatamente como é Bom galera, já amanheceu e nós estamos voltando aqui pra casa do Michael Porque nós não encontramos lobisomem algum Isso é muito estranho, ele realmente deve ter fugido pra floresta E agora Ravena, só o que nos resta é esperar mesmo Vamos esperar pra ver se alguém avisa que avistou um lobisomem ou algo do tipo Enquanto isso o Michael vai trocar de roupa e você vai aí tomando um café, beleza? E é o seguinte Ravena, muito provavelmente o lobisomem não vai aparecer durante o dia Então vamos esperar anoitecer e ver se a gente descobre alguma informação de onde ele está pra ir atrás dele, beleza? Enquanto isso vamos ficar aí de boa esperando o tempo passar Já são 22 horas e 3 minutos Ravena e está na hora da gente ir atrás do lobisomem O Steve me informou que viram ele muito próximo do Forte Zancudo Correndo por lá acelerado Hoje está chovendo pra caramba e está muito escuro Vocês sabem que eu não gosto muito de chuva, ainda mais na escuridão Ô tio, para de trabalhar e vai pra dentro de casa Ou vai até mesmo pra sua casa, o que você está fazendo aí, seu maluco? Olha só esse tio, ele é muito maluco galera Bom, vamos sair acelerado aqui todos os quilômetros por hora Diretamente pro Forte Zancudo Pra ver se encontramos o lobisomem o mais rápido possível Se segura Ravena que eu vou andar super rápido Ah, e se possível também blinda esse carro Pra gente conseguir passar por cima das montanhas e por todos os locais rapidamente Vamos que vamos, acelerado aqui, sai da frente carro Irra, o negócio está muito doido E nós já estamos próximos aqui do local que nos informaram É bem pertinho aqui do Forte Zancudo, ó Forte Zancudo é aqui em cima E nós estamos aí procurando o tal lobisomem que estava correndo por aqui Vai ser bem difícil de enxergar ele porque está muito escuro E está chovendo pra caramba Se a gente ver o lobisomem, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Eu peguei uma super arma que atira uns dardos tranquilizantes Pra colocar o lobisomem pra dormir E a gente colocar ele numa jaula pra ver o que nós vamos fazer com ele Pra ver se ele é do bem ou se ele é do mal Porque até agora ele não atacou ninguém Mas assustou muita gente Porque ele estava correndo de um lado pro outro E não é muito normal encontrar um lobisomem aqui no GTA, né Então, vamos que vamos Bom, se você ver alguma coisa, você me avisa, tá, Ravena? Eita, o que é isso? Que loucura é essa? Estão atirando aqui no carro Olha só isso, galera É um lobisomem Eu não estou nem acreditando Que loucura é essa? Olha só o lobo que tem aqui Nossa, ele está atirando muito no carro Ah, você está de brincadeira Toma essa Atropelei ele Agora eu vou dar uma ré Será que eu já nocautei ele? Ih, pelo jeito não, ó Ele ainda está atirando aqui no carro Ainda bem que a Ravena blindou esse carro Foi esse daqui mesmo, Ravena? Que loucura é essa? Olha só A Ravena Foi esse, né, Ravena, que você trouxe Eu não estou nem acreditando Olha quem a Ravena trouxe aqui pro mundo do GTA V Pode atirar que o carro é totalmente blindado, amigão Você vai ficar atirando Eu não sei o que eu faço Eu acho que eu vou me afastar E dar um tiro de dardo tranquilizante nele Enquanto isso Você aí que está assistindo esse vídeo Aproveita e clica no botão de gostei Já se inscreve aqui no canal E você toma essa daqui, seu lobo Eita Nada aconteceu Que loucura é essa? Espera ele aparecer E aqui Uou Nada aconteceu Será que eu vou ter que continuar atirando nele? Que viagem é essa? Olha só, ele está se escondendo atrás do carro Ele é muito inteligente Bom, mais uma hora ou outra Nós vamos conseguir colocar ele pra dormir Uou Conseguimos Eu acho que deu tudo certo Nós conseguimos colocar aqui o lobo pra dormir Olha só Está ele dormindo aqui De boa Olha só Dormiu com os olhos abertos Bom, Ravena, agora me ajuda a colocar ele dentro do carro E vamos levar ele pra jaula E bom, galera Se você aí curtiu esse vídeo Clica no botão de gostei E clica num desses vídeos Que está aparecendo aqui na tela Tchau 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 Tchau